Caralho! Caralho! Tem um aqui comigo. Tô com um capa corvo. Tô bem um. Calma, tava 12 aqui. Se eu segurar, eu salvo o Max. Um tiro, mano. Um tiro de 12. Vai ter mal no cub. Quebrou o bolinho. Um tiro outro. Tudo um tiro. Tem um. Tem um. Tem outro. Esse aí tá, eu acho. Pra cima, porra. Seu desgraçado! Boa, bolinha. Massou o desgraçado. Pra cima. E eu.